Vamos ser racionais. Qual é a probabilidade de isso acontecer? Aliás, quantas vezes é que isso já aconteceu? Na minha cabeça, várias. Olha, vai correr tudo bem, sim? Tu vais estar com o teu público, os técnicos oficiais de contas adoram-te... Sim, é o meu target. Quantos deles a caixas te conhecem? Não faço ideia. Mas se a Luísa quer, eu posso pedir para eles fazerem uma contagem. Eles são bons nisso, a sério eles são bons nisso, Luísa. Devias mesmo fazer isso? Não, não, é isso que eu vou fazer durante o espetáculo. Eu vou andar de pessoa em pessoa a perguntar. Você sabe quem eu sou, e você não sabe. Não sabe quem é o Guilherme Jairinhas, o gajo da bola, não sabe. Mas podia ser pior. Como? Imagina eu fazer... Eu nunca vou conseguir fazer um directo na televisão. Do teu ponto de vista, seria melhor. Melhor? Como assim? Sim, imagina-me. Eles nos directos têm de... Têm de estar prevenidos para tudo. Se alguém tiver de sair do estúdio, eles a vão para intervalo ou colocam no palco um tipo a tocar saxofone num monociclo. Coisas assim, só para quem matem-me. Saxofone? Como é que é, Ricardo? Então, pá... Desculpa o atraso. Ainda fui a casa, a trocar de fato. É pá, cinza atrasito, já ninguém usa. Sim, temos tempo. Tens é de me avisar com mais antecedência que eu não consegui arranjar um que saiba andar de monociclo. Ah, não, não. Ah, está ótimo. Este serve, este serve. Não me chegaste a dizer o objectivo. Queres usá-lo para quê? Ah... Epá... Podemos nem ter de usar. Olha lá, se não usarmos... É na boa, não lhe paga nada. Hã? Temos de lhe pagar, se não usarmos? Hã? Temos de pagar na mesma. Ah... Eu acho que ele nem é português. Dou-lhe uma nota de 5 e um pastel de nata ao gajo fica maluco. Tchau. Tchau. Até que enfim chegou a nossa celebridade. Que tal? Preparado para fazer rir esta malta, Guilherme? Ah... Não se preocupe. Os polícias são o melhor público que há. Polícias, médicos, bombeiros, estão habituados a drama. Qualquer vídeo dos batanetes os faz rir. Olha, tenho aqui uma planta, dos lugares sentados, dos nomes das pessoas que vêm aoivendo e, por favor, é muito importante interagir com a plateia. Estaca-o ao bando de Jerónimo. Uau, a polícia. Não. Sim. Vem, vem comigo. Eu mostro-te o camarim. Vamos, Guilherme, por favor. Estamos a ficar sem tempo. Guilherme, quatro minutos para entrares no palco. Estás bem? Mas o que é que se passa? Uma confusão. Então? Eu bem digo que a Teresa anda com o trabalho a mais. Parece que o evento dos contabilistas é só para o próximo fim de semana. No próximo? Sim. Ai, Ricardo... Tu safas-te. Contabilistas, polícias, é tudo a mesma coisa. A mesma coisa? Eu tinha dez minutos novos sobre bônus, meu. Os polícias também vão ao cinema. Bônus? Esquece. Fala de bola, sei lá. De bola? Aham. Olha, três minutos. Tu vês comigo. Tenho a ir. Mais uma. 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 Mais uma Mas... Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Aiu Aiu Mais uma. Mote-me! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL